Está acontecendo a segunda etapa de vendas do loteamento Eldorado. No sábado, foi dada a largada de negociações do loteamento, que é um sucesso em Buritis. Com o Costelão e Música ao Vivo, as negociações iniciaram com dezenas de imóveis disponíveis. Por quê? Qual o nosso diferencial? Além da qualidade do loteamento, que todo mundo já sabe, são empresas conceituadas no mercado, inclusive uma das empresas que trabalha aqui na nossa região, tem as condições de pagamento. A gente tem um financiamento próprio pela loteador, onde o cliente, nessa tabela de hoje, o cliente pode parcelar em até 220 meses. Então, com a correção anual, é baixinha a correção, nada mais é do que a valorização do lote. Então, é o nosso diferencial, parcelinhas a partir de R$ 200, super acessível, então vale muito a pena o investimento. Se ainda houver lotes, depois de segunda-feira, se ainda houver, sim, nós vamos estar, nossa equipe vai continuar aí na cidade, e aí nós vamos ter atendimento aqui no estande central, e também no nosso escritório, que fica lá em cima da Masterpão. e aí E aí Obrigado.